Estava na beira do rio sem poder atravessar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Estava na beira do rio sem poder atravessar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Chamei, 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 tornei a chamar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Chamei, 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 tornei a chamar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Estava na beira do rio sem poder atravessar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Estava na beira do rio sem poder atravessar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Chamei, 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 tornei a chamar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Chamei, 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 tornei a chamar Chamei pelo caboclo, caboclo, tupinambá Tchau, tchau